Música E esse fone aí? Para escutar música A gente já tinha pedido várias vezes ajuda para o SAMU e tudo SAMU, polícia, já tínhamos entrado em contato com bombeiros também E de repente veio uma luz Graças a Deus, né? Deu tudo certo Vai fazer quatro horas que eu estou aqui presa no engarrafamento Já falei com o SAMU, com a polícia Falamos com a prefeitura aqui, a gente está em contato justamente com as autoridades Para tentar solucionar de uma forma mais rápida possível a sua situação Está na ponta da linha mais uma vez com o capitão Marcos Palum Porta-voz do Corpo de Bombeiros O Palum, eu sei que há uma prioridade nos salvamentos E tem que ter mesmo essa prioridade Eu só peço atenção também para um caso do nosso ouvinte, a Silviane Ela está mais de quatro horas estacionada na Nossa Senhora do O Perto da ponte da freguesia do O Tentando levar a filha dela, Ana Clara Que precisa fazer hemodiálise Ah, o Barão, esse tipo de ocorrência eles vão ter que ser a prioridade nossa E eu vou pegar esse endereço para que a gente possa mandar lá para o local Para retirar essa menina dessa condição O pessoal do helicóptero Águia está resgatando a nossa ouvinte, a Ana Clara Ana Clara é filha da Silviane Desde o começo do Band News São Paulo a gente estava acompanhando esse caso Então nesse momento o helicóptero Águia está pousado ali Levando justamente a Ana Clara Eu quero agradecer demais o pessoal do Corpo de Bombeiros Que sempre estando esse serviço espetacular Da polícia militar também, com o helicóptero Águia nesse momento E desejar que nada de mais grave ocorra com a Ana Clara Que ela consiga fazer ali o que ela faz todos os dias Boa sorte para a Silviane também Segura, vira lá Segura Muita felicidade Muita felicidade Muita felicidade Você fez o pedido? Eu quero Não, não, não fala, não pode falar O pedido guarda na sua cabeça Só fala que sim ou que não Você fez o pedido? Sim Fala Oi! Band News FM Band News FM Em um segundo Tudo pode mudar Tudo pode mudar Muito bem! Tchau!